Olá seja bem-vindo ao canal WorldGamer, aqui é o Externo e hoje trago mais um vídeo Horizon Zero Dawn, dessa vez pessoal a gente vai enfrentar o Mandíbula, é aquela máquina gigante ali, enfim, eu tô com algumas armas aqui que eu acho que vão ajudar, mas vamos tentar também montar algumas armadilhas, vamos lá, vamos ver o que vai dar, vamos tentar tirar a armadura dela, porque eu sei que ela já tem um ponto fraco ali na lateral, opa, não é que a armadilha funcionou? Ai, não tão bem, corre, tá me protegendo essa outra aqui, beleza, vou tentar tirar a outra metralhadora dele, é, não foi uma boa ideia, vamos lá, Beleza, isso que eu quero, aqui, fica parado aí, droga, beleza, ainda deu, Corre para nós, corre, isso, jogou aqui, agora só se dá mal, Toma! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, beleza, metralhadora já foi. Isso, deu o outro, agora. Ali na lateral dele, ponto fraco, droga, esse lado não tá aberto. agora sim caramba ele não fica na posição vamos correr para esse lado aqui vamos tentar armar outra armadilha conseguimos deixá-lo sem fone metade já foi não deu crítico vamos lá, é ali aquele ponto que eu preciso acertar beleza preciso tirar um pouco mais a armadura dele vamos lá e agora galera beleza beleza se eu conseguir destruir aquele lado ali vai ficar mais fácil vai ficar mais fácil corre lá vai vir ele vai vir vem agora joga vai dar um espaço e agora consegui abrir é agora corre 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 vai 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 tentar pegar ele pela lateral não detector não rapaz me dá um espaço aí cara ah vem é agora Beleza galera Corre, corre Caramba, esse tá tudo errado pessoal, vamos lá Tentar acertar ele agora Eu preciso pegar ele na lateral E é isso aí, vamos lá dar um hit nele, não vai dar tempo Beleza galera É isso aí, mais uma vitória para nós Deixa o seu like Nesse vídeo aí se você gostou Compartilha nas suas redes sociais Me siga lá também, os links estão todos aqui embaixo Na descrição E é mais um ponto para nós galera Deixa aí também nos comentários o que você está achando do jogo E nós nos vemos no próximo vídeo de Horizon Zero Dawn Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí